Novinha, cê sabe que é só você Que para os lãos já quebrada E os caras são loucos pra se envolver Pensa, seu ex vacilou, acabou de perder Uma mina gostosa e gata Agora ele chora querendo você Senta, chama tuas amigas e para de chorar Fica chapa, dona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita, chama tuas amigas e para de chorar Fica chapa, dona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita, chama tuas amigas e para de chorar Fica chapa, dona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita Novinha, cê sabe que é só você Que para os longs já quebrada E os caras são loucos pra se envolver Pensa Seu ex-vacilo acabou de perder Uma mina gostosa e gata Agora ele chora querendo você Senta Chama tuas amigas e para de chorar Fica chapada e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita Chama tuas amigas e para de chorar Fica chapada e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita Chama tuas amigas e para de chorar Fica chapada e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita Sai sim Legenda Adriana Zanotto